Qual que é a diferença de porte, posse, o que que é o certificado de registro de pessoa física, colecionador, atirador, atirador, desportivo e caçador, o CAC? O que que é isso, assim? Eu vou explicar o cenário. Primeira coisa, muita gente me manda isso no YouTube e no Instagram, eu falo, eu vou responder todas essas perguntas. Mas eu vou falar assim, galera, 10.826 de 2003, o que é estatuto de armamento? Você vai ler, você vai ler lá, estatuto de armamento, você vai ter basicamente quase tudo explicado. Porque o cara quer que a gente, já viu o cara que faz mastigado? Tem lá no Google, o cara pode digitar e não tô falando que esse é o caso em tela, não. Às vezes o cara acabou de ver, nunca interessou pelo tema. Mas lá no meu eu respondo os negócios mais técnicos. O que que acontece? Você tem duas figuras hoje no Brasil de armas. Por que que existem, velho? Pra mim é ego o que chamam, porque nenhum dos dois devia ser um órgão, outro órgão, enfim. A Polícia Federal toma conta de uma parte das armas e o Exército outra. Enquanto a gente tá na Polícia Federal, a gente tá falando de um sistema que se chama Sinarme. Quando a gente tá no Exército, a gente tá falando de um sistema que se chama SIGMA. Quando que eu procuro a Polícia Federal? Procuro a Polícia Federal quando eu preciso ter uma arma para minha defesa, do meu lar, minha residência, meu comércio, ou minha defesa pessoal. Sua propriedade e tal. Isso. Aí você vai ter a posse. Se você tem risco de vida, uma ameaça inerente, uma profissão de risco, você, após a posse, adquire o porte, requisitando. Ah, é fácil conseguir o porte? Não, velho. O Brasil acho que tem 240 milhões de habitantes, não sei, é o certo. Não sou professor de geografia, não sou do IBGE, foda-se. Mas o que acontece? A gente tem mais ou menos 10 mil portes válidos. Então é absurdo. A população não tem porte de arma pela Polícia Federal. É muito difícil ter. Mas você consegue, se você tiver sobre ameaça ou profissão de risco, enfim. Sendo que a grande maioria desses 10 mil são policiais. Não, não, não. 10 mil da população civil tem que ter o porte. Beleza, ok. Beleza? Mas se você pegar de 10 mil, de 200, sei lá quantas milhões, dá 0,1%. Enfim. E aí, outra polêmica também, porque teve uma decisão do Supremo, que o Bolsonaro basicamente falava o seguinte, velho, você tem a efetiva necessidade suprida, que você tinha que pedir, pelo amor de Deus, para o delegado de Polícia Federal, para você ter uma arma em casa. Um 38 velho em casa, para proteger a sua fazenda, você tinha que pedir, pelo amor de Deus. O Bolsonaro supriu isso e falou, velho, você vai fazer os exames todos certos. Vai declarar que você precisa de uma arma para a sua defesa e você vai ter o direito de ter essa arma. De ter a posse. De ter a posse. Beleza. E a gente, na sua casa, o comércio. Supremo, semana passada, falou que isso acabou. Que a pessoa tem que comprovar que ela precisa de uma arma. Dá vontade de virar e falar assim, porra, porque eu estou no Brasil, mano, eu preciso de uma arma porque aqui tem 60 mil homicídios, Ana, caiu, né, desde a liberação das armas, caiu. Caiu, acho que 20 mil homicídios, Ana. Mas é coincidência, tudo para a esquerda é coincidência. Bom, enfim, mas aí agora você tem que fazer, ficou muito difícil porque você tem que pedir, pelo amor de Deus, falar, velho, eu preciso de arma porque eu estou, sei lá, porque estou ameaçado o caralho e para conseguir a posse. O porte é ainda mais difícil ainda. Então, você tem a outra opção que é se tornar um atirador, um caçador, um colecionador. A sigla K que é caçador, atirador, colecionador. Só isso. Basicamente, você pode ser só atirador, só caçador ou só colecionador. Você tira um documento que você te chama CR, que é o certificado de registro, isso te torna uma das três modalidades, ou as três. Após isso, você tem o direito de comprar a sua arma, você pede autorização de compra, compra a sua arma e você pode usar ela para o fim destinado, qual seja, a caça, a coleção ou o acervo de caça, coleção ou atirador, ou emprestante de praticar, enfim. Então, a gente tem, ver se deu para entender, duas modalidades, Polícia Federal e Exército. Aqui a gente tem os caques e aqui a gente tem o cidadão que quer ter uma arma para a sua defesa em casa, no comércio, ou mesmo tentar pleitear o porte. Então, a gente tem essas duas diferenças. Boa, boa.